Difícil de se convencer Abaixar a cabeça e se deixar vencer Não olhar para os lados e se render E o que é se você perdeu sem perder? Faz de conta que não aconteceu Já que fui fiscado e sim me surpreendeu Mais uma me olhada, eu tô pagando pra ver Você vencer por vencer Pois facinho, facinho, eu sou só de olhar Ah, um drink mais um drink eu vou deixar pra lá Eu digo tanto faz, eu vou beber para não pensar Um drink mais um drink eu vou comemorar Você me vencer fingindo não ganhar, não ganhar Do medo de se iludir Me cobro de algo que investe em ti Por instante você começa a crer E eu me deparo Querendo mais Mais um drink mais um drink eu sou só de olhar Ah, um drink mais um drink eu vou deixar pra lá Eu digo tanto faz, eu vou beber para não pensar Um drink mais um drink eu vou comemorar Você me vencer fingindo não ganhar, não ganhar Não ganhar Um drink mais um drink Só mais um drink para te conhecer Um drink mais um drink Só mais um drink para me convencer Um drink mais um drink Só mais um drink para você vencer Um drink mais um drink Não fecha a conta não Ah, não fecha, não fecha Não fecha a conta não Não, 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 não fecha Não, 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 não fecha Um drink mais um drink eu vou deixar pra lá Eu digo tanto faz, eu vou beber para não pensar Um drink mais um drink eu vou comemorar Você me vencer fingindo não ganhar, não ganhar Não ganhar Não ganhar Dona a minha